Você conhece alguém que é criticado, que já sofreu ou sofre bullying? Alguém que sofre com preconceito? Alguém que não é reconhecido? Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você nove comportamentos que são destruidores de autoestima. Alguns episódios passados eu falei de comportamentos destruidores de autoestima parte 1. Deu tanto que falar esse vídeo que eu voltei aqui pra falar de mais comportamentos que podem destruir a sua autoestima e a autoestima das pessoas que você mais ama. Vem comigo que eu vou te ajudar a descobrir se você comete esses comportamentos com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Vamos lá? Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e nele eu vou falar nove comportamentos destruidores de autoestima. E o ulti comportamento ele é péssimo, mas assim, péssimo. Ele é a bomba atômica que pode destruir por completo aí a sua autoestima e a autoestima das pessoas que também estão ao seu redor. Inclusive tem um curso online, minha melhor versão, que eu falo muito mais sobre isso. Se você quiser saber aqui na descrição eu vou deixar o link pra você. Combinado? Mas vamos lá. Quero falar pra você quais são os nove comportamentos e quero que você vá pensando e descobrindo se você os comete ou não. Comportamento número um, ser criticado ou criticar. Crítica é algo que destrói a autoestima. Crítica mina a sua autoconfiança. Aí eu pergunto pra você, com qual frequência você é criticado pelas pessoas ao seu redor? E cuidado com a crítica camuflada. Eu me lembro de uma aluna do meu curso online que ela me contou que os familiares dela a criticavam muito, mas era assim, pra ajudar ela a se desenvolver. E aí davam apelidos bem ruins, por exemplo, sua jacu, dando o nome de um animal pra ela, sabe? Então toma cuidado se você é criticado assim, camufladamente pelas pessoas ao seu redor. Porque isso também diminui a autoestima. Comportamento número dois. Até tem um pouco a ver com o comportamento anterior que é sofrer bullying. E aí, meu Deus, eu recebo tantas mensagens de pessoas que sofrem bullying até hoje e que sofrem desde a sua infância. Ninguém merece. Gente, como é que você vai ter uma autoestima elevada sofrendo bullying? Aí vai muito da sua postura de botar um limite aí nessas pessoas que estão fazendo bullying com você. Definitivamente bullying é um comportamento destruidor de autoestima. E pior, viu? Se você tiver filhos e perceber que seus filhos estão sofrendo bullying, eu digo pra ligar um alerta aí, porque é perigoso demais. Comportamento número três. Violência física. Sim, pessoas que já sofreram ou sofrem violência física têm a autoestima mais baixa. E aí a pergunta é, você permite que as pessoas façam isso com você? Ah não, mas é porque ele tava irritado. Ah não, porque ela tava muito nervosa e daí ela deu um tapa em mim. Pode parar. Isso vai destruir seu autoestima. E aqui eu já faço uma pausa. Bora compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E compartilhou? Deixa aqui no comentário. Eu compartilhei pra eu fazer um agradecimento aí, ó. Todo especial a você. O que que você quer, meu amor? Olha aqui quem tá gravando o vídeo de hoje comigo. Olha, eu vim trabalhar, minha gente. E aí eu tava aqui cutucando pra ver se eu ganhava um cafuné. Ganhou. Vai ali, vai. Fica aqui quietinho. Comportamento número 4. Violência verbal. Ah, essa daqui é bem disfarçada. Porque violência física, você levou porrada, você apanhou na cara. As pessoas ao seu redor até vão descobrir. Mas a violência verbal, ela é uma das piores que existe. Muitas vezes aquelas pessoas que mais convivem com você, elas chegam e falam assim pra você. Você é uma idiota mesmo, né? Você não prestou atenção na burrada que você tava fazendo? Você tá achando que é da vida? Não, pelo amor de Deus, você é muito tosco. Ah, isso destrói a autoestima. Assim, muito. Será que você tá num relacionamento desse? Tá? Vamos mudar isso? Vamos mudar essa... É, essa merda. Comportamento número 5. Preconceito. Preconceito destrói a autoestima. A pessoa precisa ser muito autoconfiante pro preconceito não abalar. E pode ser preconceito por qualquer coisa. Por conta da sua cor, por conta da região que você mora, do seu sotaque. Opa, mas que eu já sofri muito preconceito porque eu sou do Paraná. E aqui a gente fala porta, pé vermelho, portão, porteira. Por quê? Qualquer tipo de preconceito destrói a autoestima de uma pessoa. E aí eu pergunto, você tá blindado contra isso? Bora fortalecer? Já falei. Quer que eu fale mais sobre blindagem emocional? Deixa aqui nos comentários. Hashtag blindagem. Que eu venho pra falar sobre isso pra você. Comportamento número 6. Abandono. Abandono destrói a autoestima. Em um momento da vida a pessoa pergunta, por que minha mãe me abandonou? Por que meu pai fez isso comigo? Por que meu pai saiu de casa? Por que minha mãe não me quis? Por que eu fui jogada desse jeito? Por que aquela pessoa que eu amava tanto me deu um baita pé na bunda? Já falei, né? Pé na bunda. Hoje eu tô desblocada, hein? Ai meu Deus. Acho que o tema exige, sabe minha gente? Abandono destrói a autoestima. E às vezes são traumas, são dores que assim, você precisa muito sarar isso. Porque isso não impacta no resto da sua vida. Comportamento número 7. Abuso sexual. Sim. Abuso sexual destrói a autoestima de uma pessoa. E eu enquanto psicóloga posso falar pra você, ó. De muita gente que eu atendi aí individual. Ou de mensagens que eu recebo das pessoas. Inbox no Instagram, no Facebook, por e-mail. Contando histórias que chegam a arrepiar. De tão triste que foi a situação que a pessoa foi abusada. E eu vou falar pra você. Tem gente que já é adulto. Que já sabe se defender. E ainda é abusado. Vamos dar um basta nisso. De verdade. Se você tá aqui comigo agora, já sofreu. Busca compartilhar isso com alguém, sabe assim? Pra lavar a sua alma. E lembra que quando você carrega uma mágoa... E assim, é muito difícil perdoar. Vou falar... Ai, tem que perdoar. É fácil. Não, não, não. Perdoar é difícil pra caramba. Perdoar é muito difícil. Mas é possível. Porque quando você carrega uma mágoa... É como se um carvão estivesse queimando a sua mão. Sabe? Aí você quer tacar aquele carvão na cara da pessoa. Porque ela merecia, na verdade, você espregar aquele carvão na cara dela. Mas assim, vai resolver? Não, não vai. Aí enquanto você fica ruminando isso, quem sofre é você. Chega de sofrer. Comportamento número oito. O oitavo comportamento é a falta de elogio. Algumas pessoas, elas partem do pressuposto de que... Pra que que eu vou elogiar? Vai estragar a pessoa. Ela já tá fazendo bem feito. Se eu elogiar, vai que estraga. Você já ouviu isso? Não vê elogiar muito não? Vai que estraga. Eu já ouvi muitas vezes. Você já ouviu? Põe aqui pra mim nos comentários. Eu já ouviu. Eu quero interagir com você. Esse canal é seu. Esse canal quem manda aqui é você. Então deixa seu pedido. Conta a sua história. Porque é você quem manda. E se por acaso for a sua primeira vez, inscreva-se. Clica no sininho. Porque assim, o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no canal. E é de verdade, gente. É seu. Então peça o tema que você quer aqui. Agora, muitas pessoas, elas ouvem isso. Ah, imagina, não vou elogiar não. Porque vai que estraga. Ou até você mesmo fala isso. Isso é um comportamento. Porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis. E a gente precisa ser elogiado. Algumas pessoas precisam mais. A gente fala que elas são mais carentes. Inclusive, tem vídeos que eu falo sobre isso no canal. E outras assim, elas são mais de boa. Elogiou legal, não elogiou. Mas assim, nunca receber um elogio destrói a autoestima de uma pessoa. Então eu quero te desafiar aqui. Antes de eu falar do nono comportamento, que é péssimo. Eu quero te desafiar a hoje, no dia que você está assistindo esse episódio comigo. Elogiar três pessoas. Três pessoas. Pode ser elogiar virtualmente, deixando uma mensagem. Pode ser um elogio aqui no canal do YouTube. Eu vou amar. Pode ser pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem pra alguém. Ou ligar pra alguém. Desafio você hoje a elogiar três pessoas. Agora sim também. Tem estratégia pra você elogiar a pessoa de uma forma uau. Quer que eu falo sobre elogio uau? Deixa aqui nos comentários. Hashtag elogio uau. Que eu falo pra você também. E agora vamos ao nono comportamento destruidor de autoestima. Comportamento número nove. Pouco reconhecimento. Interno e externo. Tem a ver um pouco com elogio? Tem a ver. Mas esse reconhecimento também é interno. É quando você faz algo bem feito. Você fala. Yes! Arrasei. Eu sou boa. Eu sou uau. Eu arraso. E algumas vezes você faz isso. Você fala pra você. Na verdade não fiz mais do que a minha obrigação. Ou quando as pessoas ao seu redor dizem isso pra você. Ah! Você não fez mais do que sua obrigação. Isso daqui destrói autoestima. E eu convido você a dar um basta nesses nove comportamentos. Pra que você possa ser feliz. Porque é pra isso que você nasceu. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!